Jesus prometeste Na dor, na alegria Estar ao meu lado Em todos os dias Quase escolhi Sozinho andar Mas junto de mim Vieste estrilhar Foi só eu orar E Jesus disse Vem para as águas Vem me buscar Pois andas sedento Sem paz, sem por mim As suas tristezas Deus temore sem ti Quero agora lembrar-te Foi por ti que eu sofri A sua bondade Não posso entender Mas sei que era o plano Do eterno querer Sei que estás perto E sempre estarás Seu amor me liberta E a vida me traz Que doce paz E Jesus diz E Jesus diz Vem para as águas Vem me buscar Pois andas sedento Sem paz, sem por mim As suas tristezas As suas tristezas Teus demores Sentir Quero agora Para lembrar-te Foi por ti que eu sofri Jesus Eu te entrego O meu coração O meu coração Sei que sem Deus Não há salvação Tudo fizeste Por mim pecador E por isso eu te entrego Meu grato Meu grato O meu mestre Senhor Meu mestre Senhor E Jesus Jesus disse Vem para as águas Vem me buscar Pois andas sedento Sem paz Sem paz Sem por mim As suas tristezas Tristezas Teus temores Amor Quero agora Teus temores Teus temores Eu adorar Eu adorar Eu adorar Lembrar Teus temores Teus temores Teus temores Teus temores Teus temores Teus Tres Graça e paz, bom dia, bom dia, Deus abençoe a todos que estão acompanhando mais um devocional, mais um devocional diário, essa semana nós estamos focados aí no assunto de integridade, integridade, e nós queremos falar mais um ponto aí sobre princípios, princípios de integridade, você pode sugerir também algum tema dentro desse assunto da integridade, ou fora dele, algum tema que você gostaria de ouvir ser tratado aqui em nosso devocional, manda pra gente aí a sugestão nos comentários, que eu creio vai ser muito útil. Também hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, todos são importantes, e hoje nós vamos falar de mais um assunto de grande relevância para a vida cristã, para aqueles que desejam viver de forma íntegra. A pessoa que vive e preza pela integridade, ela diz não ao suborno, ela não aceita e não dá o suborno. O suborno é uma quebra da lei ou de uma regra estabelecida mediante o pagamento ou recebimento de uma propina visando obter um benefício em prol desse suborno. Alguém que deseja ou deveria executar o que é justo e estabelecido em lei, se vende por dinheiro. E aquele, por outro lado, que deveria estar sendo punido por algo que cometeu errado, contrário à lei, ele compra a sua impunidade ou a sua facilitação. Isso nós temos visto muito em nosso país. Nosso país tem uma cultura muito enraizada do suborno. Agora, preste bem atenção, porque não é porque é uma cultura do país, não é porque a maioria das pessoas nesse país tem essa prática em suas vidas que nós, como cristãos, devemos viver um tipo de vida ou semelhante ao mundo. Nós temos, sim, uma prática que é embasada e direcionada pelos céus, pela palavra de Deus. A prática do suborno, invariavelmente, vai envolver a mentira, a quebra da integridade, tanto de quem paga o suborno, quanto de quem o recebe. Quando a palavra de Deus trata do assunto, lá no Salmo 15, melhor dizendo, nós estamos vendo, durante a semana, sobre aquele que é quem habitaria perante o Senhor. E no versículo 5 nós encontramos que é aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. A palavra de Deus ainda é sobre esse assunto. Quando João Batista estava pregando, perguntaram a ele, lá em Lucas 3,14, seus soldados, uns soldados, perguntaram a ele, e nós, o que devemos de fazer? Respondeu então João Batista, dizendo assim, a ninguém façais violência, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Isso significa dizer que eles deveriam viver com o seu salário e não se vender mediante ganância, por meio de subornos. Os nossos policiais, fiscais e outras autoridades que oferecem o caminho das propinas, eles estão cometendo um grave erro, não somente contra a lei dos homens, mas contra o próprio Deus. E aquele que se propõe em pagar as propinas, porque já errou, já está errado de alguma forma, está tão errado quanto aquele que está pedindo. Um é tão errado quanto o outro. Precisamos ter muito claro isso, porque parece que, Ah, porque para me livrar da multa, eu aceito pagar uma propina, isso é completamente antibíblico, isso vai contra a palavra de Deus. É claro que há policiais, há fiscais cristãos que não se vendem por dinheiro algum, e quando eles agem assim, eles estão honrando ao Senhor. Eu conheci algumas pessoas que têm esse princípio, e, portanto, acabam honrando ao Senhor com suas atitudes. Eles, aparentemente, estão jogando dinheiro fora, esquecendo de lado, deixando de lado o enriquecimento rápido, porque eles conhecem um princípio que vem de Deus, um princípio básico, que o dinheiro que vem fácil, também vai fácil. Por quê? Porque não tem bênção, a bênção divina sobre esse dinheiro. O livro de Provérbios, no capítulo 13, é um livro maravilhoso, o livro de Provérbios, eu creio que todos já leram, se não leu ele inteiro, se não meditou nele, medite, porque tem muitos ensinamentos para a nossa vida, o nosso dia a dia. Provérbios 13, 11, Salomão diz, que os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho, terá aumento. O que parece ser algo muito irrelevante no começo, pode parecer que não tem tanta importância, afinal de contas, você só está tentando escapar de uma multa, no final, isso pode ter um preço muito alto. Provérbios, capítulo 20, versículo 17, Salomão diz assim, suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Que coisa, não? Infelizmente, tem muitos crentes que aceitam o pagamento de subornos, e isso, infelizmente, se você for pego com o carro acima da velocidade, e for ser lhe aplicada uma multa, não queira você cometer um segundo erro, para tentar escapar da punição do primeiro erro, aceitando pagar um favor, um dinheiro em troca dessa liberação. As pessoas pensam no valor da multa, sai mais barato, eu subornar, mas, de fato, sai mais barato financeiramente, mas depois, para o futuro, espiritualmente falando, essa perda será muito mais cara, será muito mais alta. Então, reflita bem, se você não está, em algum momento, oferecendo suborno em benefício próprio, para se livrar de uma punição, ou para obter vantagem, porque o Brasil é o país do jeitinho, né? Nós somos conhecidos como o país do jeitinho brasileiro, dar jeitinho para tudo, e, com isso, obter, então, benefício próprio, em todas as circunstâncias, custe o que custar. Agora, precisamos entender que nós somos cristãos, e, quando somos cristãos, nós vivemos sob a ética da palavra de Deus, nós vivemos sob a luz da palavra de Deus, e isso é o que deve governar a nossa vida, as nossas decisões, nos momentos difíceis, nos momentos em que parece ser mais fácil optar por um suborno, nós aceitamos claramente a correção e a punição pelos nossos erros, né? Pense bem nisso antes de cair nessa cilada do inimigo, porque nós sabemos que o dano espiritual àqueles que caem nessa cilada é um dano muito, muito complicado. Então, nós vamos orar agora por todos os necessitados, todos os aflitos, esse é um programa gravado, nós vamos orar, e você pode orar aí junto, nesse momento, que o programa está sendo transmitido, no dia 13, né? 13 de janeiro, sexta-feira, você ora conosco, e creia no poder libertador do Senhor. Querido Deus, mais uma vez nós chegamos à Tua presença, eu Te louvo pelos ensinamentos que o Senhor nos tem dado. O Senhor está preocupado em nos manter íntegros. Pai bendito, que nós possamos carregar esses princípios em todos os dias de nossa vida. Livra-nos de todo o mal, de todas as ciladas e tentações do inimigo. Durante o nosso dia de trabalho, nós rogamos ao Senhor, que o Senhor nos guarde de todo o mal, de todas as tentações, e nos mantenha íntegros, Pai. Nós colocamos nossa vida e nosso dia em Tuas mãos. Rogamos por aqueles irmãos e irmãs que estão necessitados, precisando da cura da libertação. lembramos da irmã Adelina Moretti, Dorta, irmã Zenilda, irmã Sueli, senhor irmã Neuza, e tantos outros, irmã Neuci, que também tantos outros que estão igualmente necessitados de uma cura, de uma libertação. Pai bendito, entre em cena em favor do Teu povo, pois nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Mantenha-se íntegro. Diga não ao suborno. E até amanhã, se Deus assim permitir, com mais um programa devocional diário, a partir das sete horas da manhã. Deus abençoe. Amém.